Te conheci de um outro jeito Você vencendo todo medo Ah, não consigo acreditar O que virou a sua vida Está num beco sem saída O que te fez parar Quem sabe o fato acontecido Talvez um mal entendido Abalaram sua fé O desespero tomou conta Quem sabe você se encontra Achando o mesmo que já é Uma estrela apagada no universo Sem o céu É o mesmo que vencer uma batalha E não ver o troféu Quem te olha te acusa Jamais não é capaz de calcular O valor que você tem pra ter Mas eu te digo É tudo no tempo No momento exato Acontecerá A cena mais linda Já vista na história Se repetirá Da mesma forma Que Davi esperou Pra ser ungido a rei Deus vai usar o Samuel na terra Pra cumprir a lei Um profeta revestido de unção Vai te ungir também Deus vai te ungir Vai acontecer O inexplicável E quem te viu tristonho Vai te ver feliz E muito abençoado Até quem duvidava Vai passar a crer E vai te dizer Pra sempre Isto não é miragem Vejo de verdade É Deus Na vida dele É Deus Na vida dele É Deus Na vida dele É Deus Na minha vida É Deus Na nossa vida É Deus Na vida dele É Deus Na vida dele É Deus Na vida dele É Deus Na minha vida É Deus Na nossa vida É Deus Na vida dele Mas eu te digo É tudo no tempo No momento exato Acontecerá A cena mais linda Já vista na história Se repetirá Da mesma forma Que Davi Que Davi esperou Que Davi esperou Pra ser ungido A rei Deus vai usar o Samuel Na terra Pra cumprir a lei Um profeta revestido De unção Vai te ungir também Deus vai acontecer Deus vai te ungir Vai acontecer O inexplicável E quem teve o sonho E quem teve o sonho Vai te ver feliz E muito abençoado Até quem duvidar Até quem duvidava Vai passar a crer E vai dizer Pra sempre Pra sempre Isto não é miragem Vejo de verdade É Deus Na vida dele É Deus É Deus na vida dele 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 Amém 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 Quando Deus decide escrever Vitória Não importa o momento, o dia Ou a hora Ele faz o impossível Porque tem poder Ele nunca falha e jamais Falhou Tudo que te prometeu Vai acontecer Deu vitória ao povo de Israel Em frente ao mar Se você está passando Num deserto Deus vai chover, maná Deus não deixa o servo Seu desamparado, não Se preciso, multiplica Até peixe e pão Pois o quente que é ungido e revestido Deus não deixa sozinho, não Pode levantar Inimigos Contra a sua vida Ele é Deus, sempre te guarda e mostra a saída Faz da vida Ser gigante hoje pela fé Faz o fracassado Hoje o campeão de fé Se preciso para o sol Mais uma vez no céu Tudo para dar vitória ao crente que é fiel És ungido e revestido E cheio de poder Ai daqueles que sonharem Toca em você Você É joia rara pra Deus Vale mais do que o ouro e a prata És tesouro e não tem nada Neste mundo assim Tão importante Pros olhos de Deus Teu vitória ao povo de Israel Em frente ao mar Em frente ao mar Se você está passando no deserto Deus vai chover, maná Deus não deixa o servo seu desamparado, não Se preciso, multiplica até peixe e pão Pois o crente que é ungido e revestido Deus não deixa sozinho, não Pode levantar Inimigos contra a sua vida Ele é Deus, sempre te guarda e mostra a saída Faz da vida ser gigante hoje pela fé Faz o fracassado hoje o campeão de fé Se preciso, para o sol mais uma vez no céu Tudo para dar vitória ao crente que é fiel És ungido e revestido e cheio de poder Ai daqueles que sonharem Toca em você Você é joia rara Você é joia rara pra Deus Vale mais do que o ouro e a prata És tesouro e não tem nada Neste mundo assim Importante pros olhos de Deus 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 Nicolas Pancess Casos Sacada Ouvirá-lhe, Deus pra você, será o que quer ir Se as portas se fecharam E você não sabe mais o que fazer Use essa fé que há dentro de você, não entregue os pontos não Deus tem o melhor reservado pra você Amor do Deus está angustiado, vivendo noites mal dormidas, coração dilacerado Dependendo de esmolas humilhado, em uma cama aprisionado Nesse momento, quatro amigos vieram lhe ajudar, dizendo que o Jesus que cura na cidade entrou Vamos te levar a ele, a fé gritou mais alto, e ao encontro de Jesus, Alice foi Quanto mais estavam pra chegar, impedimentos surgiram para atrapalhar Chegando à porta da casa, o espaço era pouco, e agora não vai dar Até continuava a falar mais alto, já sei, vamos subir, vai ser pelo velhado Quando menos esperou, Alice chegou, e bem na frente de Jesus, ele desceu Levanta, toma tua cama agora e vai, que o milagre vai acontecer Se as portas fecharam pra você, hoje o telhado vai abrir, milagre acontecer Pode ser impossível, mas escute aqui, Deus faz o impossível, possível ser Chegou a tua hora e não vai ser depois, de hoje, irmão, não passa a vitória Você é tu, levante as tuas mãos e tome posse do milagre Receba o melhor de Deus pra você Receba o milagre de Deus pra você Receba o milagre E basta você crer Você crer A muito tempo estava angustiado Vivendo noites mal dormidas, coração dilacerado Dependendo de esmalas, humilhado Em uma cama, aprisionado Neste momento, quatro amigos vieram lhe ajudar Dizendo que Jesus que cura na cidade entrou Vamos te levar a ele A fé gritou mais alto E ao encontro de Jesus, Alice foi Quanto mais estavam pra chegar E pedimentos surgiram para atrapalhar Chegando a porta da casa O espaço era pouco E agora não vai dar A fé continuava a falar mais alto Já sei, vamos subir, vai ser pelo telhado Quando menos esperou Ali chegou E bem na frente de Jesus Ele desceu Levanta, toma tua cama agora e vai E o milagre aconteceu Se as portas fecharam pra você Hoje o telhado vai abrir Milagre acontecer Pode ser impossível Mas escute aqui Deus faz O impossível Possível ser Chegou a tua hora e não vai ser depois De hoje não não passa A vitória é tua Levante as tuas mãos E tome posse do milagre Receba o melhor de Deus Pra você Receba o milagre De Deus pra você Receba o milagre E basta você crer Você crer Você crer Passa você crer Você crer Passa a você crer Você crer Cada lágrima Que rola em seu rosto É uma frase escrita Na agenda de Deus Deus te prova É pra testar a sua fé Ele sabe o seu limite Ele te mantém de pé Podem até te caluniar Mas em você não podem tocar Você é monitorado Pelos olhos de Jeová Chegou o tempo de vencer Chegou a hora de triunfar Cante o hino da vitória E este mar se abrirá Deus vai abrir o mar E você vai passar Quem te humilhou Envergonhado será Ao ver o degrau em que você está Vai te aplaudir de pé Pode acreditar Os teus inimigos São tombar ao chão Pois você está revestido De poder e unção Deus já ordenou Ele assinou Ele assinou E daqui pra frente Você é o vencedor E quando o vento soprar Saiba que Deus contigo está Você balança de um lado para o outro e não cai Marcha triunfante e avante e vai Você vai triunfar Vai triunfar Em minha luta Vai triunfar Cantando vitória Vai exaltar Louvar a Deus Jeová Como Ele foi com Jó Hoje com você será Deus entrega A vitória em suas mãos Você é o campeão 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 Deus vai abrir o mar e você vai passar Quem te humilhou, envergonhado será Ao ver o degrau em que você está Vai te aplaudir de pé, pode acreditar Os inimigos vão tombar ao chão Pois você está revestido de poder e unção Deus já o treinou, ele assinou E daqui pra frente você é um vencedor 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 Hoje você pode ser o menor da casa Ninguém te dá valor e o que fazem é te humilhar Não dê ouvido aos que dizem que você nunca vai vencer No tempo certo tua hora vai chegar Você fez tantos planos mas alguém se levantou Dizendo você é apenas mais um sonhador Deixe quem quiser falar Que você sonha demais José também sonhou No entanto ele foi eleito a governador Quando chegar a hora Quando chegar a hora Deus vai te exaltar Vai te levantar do chão Vai fazer você ser mais que campeão Quando chegar o tempo e a noite romper O novo sol irá brilhar Neste momento tua vitória vai chegar Deus faz assim Ele pega quem foi humilhado pra surpreender Faz cenário de vitória e expõe pra todo mundo ver Ele pega quem foi humilhado pra surpreender Ele pega quem quer do anonimato e faz aparecer você aí Continue se espelhando na história de Davi É nas coisas mais humildes que Deus gosta de achar E o menor da casa ele veio pra ungir Deixe quem quiser falar Que você sonha demais José também sonhou No entanto ele foi eleito a governador Quando chegar a hora Deus vai te exaltar Vai te levantar do chão Vai fazer você ser mais que campeão Quando chegar o tempo e a noite romper O novo sol irá brilhar O novo sol irá brilhar Neste momento tua vitória vai chegar Deus faz assim Ele pega quem foi humilhado pra surpreender Faz cenário Faz cenário de vitória e expõe pra todo mundo ver Ele pega quem quer do anonimato e faz aparecer você aí Continua se espelhando na história de Davi É nas coisas mais humildes que Deus gosta de achar E o menor da casa ele veio pra ungir E o menor da casa ele veio pra ungir E o menor da casa ele veio pra ungir E o menor da casa ele veio pra ungir Se você pudesse contemplar o que tenho guardado Não pensava nem um instante em voltar atrás O meu elo com você já foi sacramentado E o que falo está falado e ninguém desfaz Cria não existe nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Fácil fica doce o amargo do fel Filho pra te dar vitória eu rasguei o véu O seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas do papel Sou eu que dou a bênção e ordeno a hora da vitória No lugar da tempestade Venho só agora, faço noite e vira dia Quando quero agir Destruo as muralhas de bronze e escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar as provas Pra provar que sou Deus Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer O inferno explodir Vou mostrar pra você Que nunca esse acidente Sou eu quem te levanto E te faço vencer Sou a rocha inabalável Dono de todo poder Eu nunca te digo Além de mim, não dependo de palpites para decidir Faço ficar doce o amargo do céu Filho pra te dar vitória, eu rasguei o véu O seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou eu que dou a bênção e eu tenho a hora da vitória No lugar da tempestade, brilho só agora Mas que noite vira dia, quando quero agir Destruo as muralhas de bronze, escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar as provas Pra provar que sou Deus e nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanto e te faço vencer Sou a rocha inabalável, dono de todo poder Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanto e te faço vencer Sou a rocha inabalável, dono de todo poder Eu sou a rocha inabalável, dono de todo poder Eu sou a rocha inabalável, dono de todo poder Oh 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 Filho de Davi Eu sou Havia um homem cego mendigando na calçada Pedindo ajuda, pedindo alguém que faça Um favor que lhe desse de comer Humilhado, maltratado, não tinha alegria Até que ouvi que por ali passaria Um mestre que tudo podia resolver Não pensou duas vezes o que ia fazer Eu vou gritar bem alto e não quero saber Se eu vou incomodar, eu não tô nem aí Agora é minha chance, chegou minha vez Quando ele aproximar, eu vou gritar bem alto Ninguém me segura Não, não, não Filho de Davi, tenha sua paixão de mim 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 A multidão em sua volta o repreendia Mandando que se calasse, que se importaria Ele não irá te ouvir E bate-meu insistindo que estava fazendo Enquanto os repreendia, mas ia dizendo Filho de Davi Jesus ouviu sua voz e mandou chamar E logo perguntou O que queres que eu te faça? E ele disse Ah meu mestre, sei que tens poder Não conheço, mas ouvi dizer Eu sei dos milagres que realizou Eu sei, eu sei, eu sei Senhor E hoje é meu dia E eu quero ver Senhor Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver E ele viu O grande, valente, o forte, temido Leão da tribo de Judá Que entra no povo, ordena o vento Faz a tempestade se acalmar Ressuscita o mundo Depois de quatro dias Onde ninguém via a solução E os ossos secos O vale restaura Com fortes soldados campeões Aquele que era e que é E que sempre sobre tudo e todos reinará Primeiro e último O alfa e o ômega Pros tratos vamos adorar Aquele que estará sentado À direita do trono do poderoso Deus Porque dele, por ele São todas as coisas Honras e glórias pra sempre E amém E amém Jesus ouviu sua voz E mandou chamar E logo perguntou O que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver E ele viu o grande e valente O forte e temido leão da tribo de Judá Que entra no fogo, ordena o vento Faz a tempestade se acalmar Ressuscita o morto depois de quatro dias Onde ninguém via a solução E os nossos erros do vale restaura Com fortes, soldados, campeões Aquele que era e que é E que sempre sobre tudo e todos reinará Primeiro e último, afaio, ômega Para os tratos vamos adorar Aquele que estará sentado à direita do trono do poderoso Deus Porque dele, por ele, são todas as coisas Honras e glórias pra sempre, amém Aquele que estará sentado à direita do trono do poderoso Deus Porque dele, por ele, são todas as coisas Honras e glórias pra sempre, amém Amém, 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 amém Honras e glórias pra sempre, amém, 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 amém Amém Jesus entra na cidade de Naim E encontra uma viúva chorando Pois o filho que ela tanto amava Pra ser sepultado E estavam levando Jesus ordena o enterro parar E no mesmo instante o enterro parou Jesus sentiu compaixão Jesus sentiu compaixão daquela mãe Disse, não chores mais Foi e tocou No esquife Devolvendo o rapaz Disse ao morto, levanta E o morto levantou Lágrimas de tristeza Sem alegria se tornou Ele mudou o cenário Virou ao contrário Morte virou vida Morte virou vida Quando Jesus entra em cena Tudo fica diferente Nós sentimos a presença Ele é forte e envolvente O mundo fala, a terra fala O causto do olho, o cego vê Manifesta a sua glória Recebendo o seu poder Cochoando o morto Salta para a vida A esperança perdida Ele faz renascer E o impossível Ele faz acontecer Disse ao morto, levanta E o morto levantou Lágrimas de tristeza Em alegria se tornou Ele mudou o cenário Virou ao contrário Morte virou vida Morte virou vida Quando Jesus entra em cena Tudo fica diferente Nós sentimos a presença Ela é forte e envolvente O mundo fala, a terra fala O causto do olho, o cego vê Manifesta a sua glória Recebendo o seu poder Cochoando o morto Salta para a vida A esperança perdida Ele faz renascer E o impossível Ele faz acontecer Não chores mais Não fiques assim Sinta a sua paz A unção fluir Ele está mudando A sua história Nesta hora Tome posse da vitória Tome posse da vitória Tome posse da vitória Amém Deus vai fazer sinais hoje neste lugar Sinal de renovo, sinal de poder e glória Deus vai se revelar e vai bradar no trovão Mas sem dia esta reunião, profetizo agora Um temporal de poder e unção A nuvem de glória confirma outra vez Que ele já chegou, ele é Jesus O rei dos reis O homem dos pés relucentes já chegou neste lugar Trouxe vitória, trouxe azeite pra lhe entregar Veio trazer o sinal do Senhor Trazer o sinal como em Jerusalém E quem está ligado no trono da glória Recebe o selo do fogo também Pra sentir o sinal este é selado Não fique calado, é só glorificar O céu se abriu, o renovo chegou, aleluia Não sei como parar, não é obra do homem É obra de Deus no arraial Se tu crê nessa hora, levante as mãos e receba o sinal Receba o sinal do Pentecoste Abre os olhos e veja o céu se move Se envolva o noção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Receba o sinal do Pentecoste Abre os olhos e veja o céu se move Se envolva o noção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Receba agora o dom de línguas Receba o dom de maravilhas Receba o dom de profecia Receba, deixa Deus te usar A unção divina desce sobre a sua vida Deus vai te encher, glorifica Receba sinais e maravilhas Receber o sinal, adore o Deus celestial O sinal do Senhor, restou pra quem crê Até o sinal deste culto Ele vai te envolver Fale em línguas, profetize Chore, exalte, glorifique Cante em mistério para o Deus eterno se edifique A mão do Deus que viaja neste lugar A obra contrária vai se retirar Profetizo agora com o fogo da glória Ele vai batizar Receba o sinal do Pentecoste Abre os olhos e veja o céu se move Se envolva o noção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Receba o sinal do Pentecoste Abre os olhos e veja o céu se move Se envolva o noção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Receba agora o dom de línguas Receba o dom de maravilhas Receba o dom de profecia Receba, deixa Deus te usar A unção divina Desce sobre a sua vida Deus vai te encher, glorifica Receba sinais e maravilhas No mover das águas ele curou No partir do pão se revelou E no monte Sinai, no monte Oreb Ele se mostrou No cenáculo ele se fez presente Acendendo a chama ardente Marcou com o selo do Espírito Santo A cada crente É como ouvinte este culto É surpreendente este sinal Vai marcar cada crente Que deu glória nesse arraial Receba o sinal do Pentecoste Abre os olhos e veja o céu se move Se envolva a unção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Receba o sinal do Pentecoste Abre os olhos e veja o céu se move Se envolva a unção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Receba agora o dom de línguas Receba o dom de maravilhas Receba o dom de profecia Receba, deixa Deus te usar A unção divina Desce sobre a sua vida Deus vai te encher, glorifica Receba os sinais e maravilhas Receba o sinal do Pentecoste Abre os olhos e veja o céu se move Se envolva a unção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Receba o sinal do Pentecoste Abre os olhos e veja o céu se move Se envolva a unção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Se envolva a unção que vem dos céus Sinta agora a presença do Emmanuel Amém. 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 É Deus na vida dele. É Deus na vida dele. É Deus na vida dele. Mas eu te digo No tempo Se arrepentirá Jesus chamou na terra Quero te ungir também E só te ungir Vai acontecer O reino explicável Vai te ver feliz E muito abençoar Vai passar a querer E vai dizer Pra sempre É Deus perdeu Na vida dele É Deus 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 na vida É Deus na vida dele É Deus na vida É Deus na vida É Deus na vida Você é a joia rara pra Deus Nos olhos de Deus Eu recordo o povo de Israel E feio de Amar Deus não deixa o servo seu desamparado não Se preciso multiplicar até peixe e pão Eu vou te levantar E meninos contra a sua vida E o meu Deus sempre te manda e mostra a saída Mas eu tenho uma cediga de hoje pela fé Faz o prazo da saco hoje pra me ajudar Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu vou te levantar E meninos contra a sua vida E meninos contra a sua vida E meninos contra a saída Faz a viência de Deus E age pela fé Faz o prazo da saco hoje pra me ajudar Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus Eu sei que você é a joia rara pra Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou fazer você pisar e esmagar as provas Eu nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir E nunca esqueci de ti Sou meu bem Te levanto E te faço vencer E nunca esqueci de ti Não existe nada além de mim Para decidir E nunca esqueci E nunca esqueci E nunca esqueci Vou fazer você pisar e esmagar as provas Eu nunca esqueci Vou cumprir Vou fazer o inferno explodir Explodir E nunca esqueci E nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu sou meu bem Te levanto E te faço vencer Eu nunca esqueci 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 Eu nunca esqueci